A ascensão da federação ao poder começou há anos Quando os desertos de grande produção de energia foram destruídos Depende, água é... É complicado explicar, cara Conduzida por um líder militar agressivo A federação devorou uma nação atrás da outra E aí foi para o norte sem piedade Não vou nem marcar isso daqui Não marquei do Black Ops 2 parte 2 A federação ficou às portas dos Estados Unidos pronta para o abate Achavam que estávamos fracos Como presas esperando pelo golpe de alto Lutamos bem contra eles Até chegarmos a um impasse sangrento E aqui, um pouco além das crateras da terra de ninguém Nos encontramos em uma guerra contra um inimigo mais poderoso 10 anos depois Pergunte Não Mano, eu vou responder digitando, cara É mais fácil, peraí É bem mais fácil, tá ligado? Cadê aqui? É melhor, cara É que eu sei ler O problema é que eu não sei Me expressar, tá ligado? Mas eu sei ler inglês Esse é o fone Tem alguns jogos da PS Plus que a gente fica com ele para sempre Mesmo que a PS Plus vencer Não assinar mais? Não, se o jogo é da PS Plus, isso não acontece Eu vou soltar um exemplo aqui Um exemplo bem fictício Bem fictício mesmo Digamos que a PS Plus deu o Battlefield 4 Na PS Plus Essential lá Que é a Essential que dá agora, né? Vamos dizer que eles deram um BF4 Só que por algum motivo a DICE Que é a produtora responsável pelo Battlefield Ou até mesmo a Electronic Arts Tornou o jogo gratuito Nesse caso Podemos dizer que o jogo da Plus Você terá acesso a ele Mesmo após o término da Plus Neste caso Mais um exemplo Ah Um jogo que ela deu Que eu gostei pra caralho Que foi o Mafia Definitive Edition 1 Tipo, ela deu o Mafia 1 Terminou minha Plus Já era meu acesso ao jogo Não vou jogar mais Olha o motivo da galera odiar o multiplayer desse jogo Essa porra de cachorro aí, ó Cara, eu não sei se é bem esse mapa Mas tem um mapa que é parecido com esse aqui no multiplayer Que foi o primeiro mapa que eu joguei E eu gostei pra caralho Eu não vou mentir não, cara Eu gostei dos mapas multiplayer desse jogo aqui, velho O problema dele é a porra do cachorro e os camper mesmo Tirei esse jogo que é muito louco Tem alguns jogos que eles dão até hoje, né? Base Gone Quatro games Estão lá de graça pra sempre Que curioso pra saber se é verdade Então, existe um porém, cara Existe um porém Existe um porém Que é tipo Quem tem PS5 ganhou alguns jogos Por ter o PS5 Tipo assim, ah, eu comprei o PS5 No primeiro mês eram 11 jogos lá Que a Sony deu pra quem tinha o PS5 Tudo jogo do PS4 Nesse caso Realmente foram jogos dados Mas Precisava ter plans pra resgatar Tanto que teve gente que tomou ban no PS5 Esse é um dos únicos motivos da galera tomar ban no PS5 Que era ficar alugando várias contas pra dar esses jogos Teve gente que começou a cobrar pra fazer esse serviço Tipo assim, teve gente que cobrou Tipo, cobrava 50 reais Aí o cara alugava a sua conta lá no PS dele E você ganhava os 11 jogos mini digital Só que depois de um tempo a Sony pegou e baniu todos os PS5 E a galera tava fazendo isso Porque não tinha uma regra clara, tá ligado? Era simplesmente Você tem o PS5 Logou com uma conta com o PS Plus ativa E ganhava os 11 jogos Sim, pô Teve muito disso Aí agora A Sony até um tempo atrás ainda tava dando jogos A Sony ainda tava dando jogos Porém Só tomava ban Se tipo, eu tenho o PS5 Eu peguei os jogos Aí no caso eu pegasse pra você E a conta que eu pegasse Logasse no PS4 Aí Tipo, aí dava ban No meu PS5 De preferência Só que teve até um... Deixa eu ver se aqui tem como ativar a mira automática Porque no outro jogo lá tava E eu acabei meio que acostumado Deixa eu ver... Margem, margem, volume do jogo Brilho Deixa eu aumentar um pouquinho Brilho Porque tá ligado, né? Não devia ter filtro de atonismo não Devia ter filtro de cego mesmo Que nem é Opa, é um jogo que tem legenda Adoro o jogo Que ativa a legenda do jogo Sei lá, eu curto mais Mas é basicamente isso daí A galera que tem PS5 Que resgata jogo pra galera do PS4 Toma banho no PS5 Só que também Teve uma época atrás aí Teve uma época atrás aí Que a Sony perdeu um processo Por causa disso A Sony... Os caras processou a Sony Ganharam o processo E por causa disso A Sony foi obrigada A... A desbanir os consoles PS5 Caralho, travei que merda Nossa, morri Só que como Teve muita gente tomando ban A galera juntou em peso Processou a Sony Ganharam Aí entrou aquilo Todo mundo que tinha tomado ban No PS5 A Sony foi obrigada A desbanir Os consoles Só que como ela fez um bagulho Perman ban Um bagulho que não tinha como Desfazer É... Remotamente Eles seriam obrigados Fazer recall Que é basicamente o processo Que é basicamente o processo De pegar todo o videogame Que foi banido Nesse caso Todo o videogame Que foi banido Pra poder desbanir ele Caralho... Caralho, helicóptero Agora faz sentido Agora faz sentido o nome do jogo Que você acha bastante Hoje em dia você não acha mais Porque quase todos foram vendidos Por isso que um tempo atrás Mais ou menos No começo do ano passado Você achava muito PS5 Bloqueado pra vender Banido pra vender Era a galera Que tinha conseguido O segundo PS5 Por causa do banimento Do primeiro Tava vendendo o outro Porque como não tinha que devolver E pra Sony era lixo E não compensava pagar O envio de volta No caso Pro envio até os Estados Unidos Não compensava fazer esse envio Eles só mandavam Outro videogame E isso aí ia mais barato Porque eles iam perder O preço de um videogame O preço do frete E depois ter que pagar Um outro frete Pra trazer um bagulho Que ainda ia dar problema Pra eles desbloquearem o console Pra tentar revender ele Como um produto usado Não poderiam mais vender Como um novo Tipo Ia dar muito trabalho No máximo Retirar algumas peças Pra montar novos videogames Por isso Tinha muita gente Vendendo videogame bloqueado Exatamente Foi isso que eu já falei Aquela vez Tinha muita gente Vendendo PS5 bloqueada Por causa disso Bloqueado não Banido O console não loga O console não loga PSN Ou seja Se eu loga PSN Você não conseguia Atualizar o console Então muito provável Você já ia perder A chance de Ter um futuro desbloqueio Para o console Porque mesmo que lançasse Um desbloqueio Os caras não iam lançar Um desbloqueio Para a primeira versão Do PS5 Ia ter algum Algum firmware Mais recente Ai cara Ela não é essa porra De granada De novo A uma hora Tenho certeza O cara deu um tremelique Ali depois de morrer Ah nem fudendo O cara subiu lá Para deitar Depois que a gente A gente zoa Baiano Os caras acham ruim Nossa Uma grenada Desviou O caminho De outro Vai de novo Quero ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu odeio esse bagulho de guiar a missa, eu sempre preferi o S-Raw, porque travou a mira, pode correr, vai pegar. Tá porra. O bagulho já. Esse missa é mentiroso, hein mano. Ué, caralho. Já era para ter destruído se o bagulho ficasse para esse corpo recarregar naquela hora. Parei de dar liberdade. Então tá. Ah, eu com o PS4 banido não rola, cara. Cara, na real eu não sei nem como é que bane um PS4, cara. Eu não sei nem como é que bane um PS4, porque puta que pariu, cara. PS4? Se eu não me engano, a única forma de você banir um PS4 é você ficar xingando no online. E mesmo assim eu acho que nem o PS4 que é banido, eu acho que é a PSN que é banida. Muita gente não sabe, mas Call of Duty é contra a contoxicidade. Eles pegam muito forte contra a contoxicidade. Tanto que qualquer Call of Duty que você fizer uma gravação de um cara xingando atualmente, de 2020 para cá, eles te banem, cara. Só por você xingar. E não é tipo ban temporário não, é ban permanente. Eu queria que isso tivesse acontecido na época do 360, velho. Metade da galera do 360 teria a conta banida, cara. Metade ou até mais. Porque 360 foi a pior geração de Call of Duty, mano. Eu não sei como que era no PS3, mas no 360 era a pior geração que tinha, cara. Você entrava na partida, a primeira coisa que você tinha escutado era, eu vou comer sua mãe, eu comi sua mãe, seu filho da puta. Era os dois palavrões, eu vou comer sua mãe, eu comi sua mãe e filho da puta. Era a cada três segundos alguém falava isso. Era uma merda jogar no 360, cara. Uma vez eu joguei na casa do meu primo, dez minutos foi... Foi assim, uma partida e meia, eu não aguentei mais. Uma vez que eu fui pra lá. E eles estavam executando civis. Eu sei. Entendido, estamos em direção. As equipes de reconhecimento deles recolheram catadores e mendigos na esperança de achar uma entrada. Foi assim que tomaram Dallas de uma vez só. Então, do que precisa? Como podemos ajudar? Pai. Vocês são tudo que eu tenho no mundo, garotos. Pai, escuta. Mas também são os únicos em quem eu confio. Cabeça do cara, só os triângulo, velho. Escuta, seja lá o que for, o Lama e eu, estamos prontos. Vocês dois vão pra terra de ninguém. Espera. É sério? A gente já está na defensiva há muito tempo. Então, vou mandar vocês pra fora do mundo. Vocês vão contatar uma equipe de reconhecimento. Olha lá, tem uma quina na testa do maluco, tá ligado? A testa do maluco sobe lá. Opa, cabelo. Bufo. É feio, cara. É feio, cara. Ah, cara, não sei. Cabeça do maluco, tá ligado? Pode. É feio, cara. 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 E as feio. E as feio, cara. É feio. É feio. É feio, cara! Obrigado.